azeite, cebola, deixa ela dourar um pouquinho. Quando ela murchar, a gente acrescenta o alho. Agora que a cebola já dourou, eu vou colocar o alho. E a gente mexe. Acrescenta a abobrinha. E mexe. Acrescenta o tomate e mexe. Acrescenta o sal e mexe. Acrescenta pimenta do reino. E mix de ervas. Agora você tampa, abaixa o fogo. E deixa ele cozinhar com a própria água do tomate e da abobrinha. Prontinha a abobrinha, pronta. E deixa ele cozinhar. E agora?